Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia no nosso servidor de Naruto Jedi E por algum motivo hoje é dia de evento Eu não sei se vocês sabem disso, mas aqui no nosso livrinho Fala que a cada 3 dias vai ter um evento no nosso servidor de Naruto Mas ontem teve evento, e eu não sei o porquê hoje tá tendo evento também Mas pelo que tudo indica, o evento está ali na frente E eu tô muito ansioso pra saber o que que é Já vou até aqui ó, reequipar o meu modo E vamos ver do que que se trata esse evento aqui, cara Eu assumo que eu tô um pouco intrigado Zezinho? Olá Crazy, eu sou o Zezinho, dono dessa loja O evento de hoje é promoções de Lucky Block Temos Lucky Block de 1 real, de 1.000 reais e de 10.000 reais Uou, então quer dizer que o evento de hoje é de Lucky Blocks, cara? Bom, eu acho que o dinheiro que eu tenho que comprar não é esse E sim o Beliz acumulado Beliz não, né? Porque eu não tô em One Piece, cara Descrios Rioso acumulado Talvez, talvez, pra ser bem sincero Eu consiga já comprar Lucky Block de 1 real Mas como ela não deve ser tão boa Eu acho que eu vou comprar 30 Lucky Blocks de 1 real Pra tá testando Mas pra eu conseguir esse dinheiro Eu preciso derrotar ninjas Nukenins Que no caso são esses ninjas aqui, ó Derrotando esses ninjas Eu consigo pegar dinheiro Mas pra eu ficar muito rico Eu tenho que derrotar Nukenins de rank alto E aqui na frente é cheio de Nukenin, rapaziada Tanto que ali na frente Eu acho que eu já tô vendo algum Nukenin Não, não é Nukenin Mas se eu não me engano Sempre tem Nukenin por aqui, cara Olha, ó Tanto que eu já encontrei um Nukenin aqui Vários Nukenin eu encontrei Tem um rank C Esse é rank C E esse também é rank C É, 3 Nukenin's rank C E eles não me dropam tanto dinheiro assim Então creio eu que eu preciso derrotar Nukenin's rank B e A Mas aqui tá nascendo bastante Nukenin, cara Então vai ser só encontrar eles Ó, aqui já tem mais um Nukenin E como eles nascem tudo de uma vez só Encontrando um de rank A Eu vou encontrar vários E aqui na frente tá o Amado, né? Que de Amado ele não tem nada Mas tá nascendo alguns Nukenin's aqui E esse Nukenin aqui Ô, ele já me dropou mais Mais dinheiro, cara Então ele deve ser um Nukenin um pouco melhor Ah, é Nukenin rank B Não é tão bom quanto o rank A Mas ele já me dá um pouquinho mais de dinheiro Aí, começou a nascer alguns Nukenin rank A Eles são tão diferenciados, galera Que eles não morrem nem em um tapa, cara Eu tenho que dar vários e vários tapas nele Pra conseguir derrotar Mas pelo que eu tô vendo Eu acho que eu já tô pegando os Belis Ali não, o Ryu acumulado, cara Calma, o meu dinheiro caiu no chão aí Não pode Vamos continuar derrotando eles aqui Eu acho que falta só um E já era Todos Nukenin's derrotados E eu consegui um total de 32 Ryus acumulados Cara, eu acho que eu já vou utilizar esse dinheiro Pra comprar lá com o Zezinho, mano Quero tá testando essas Lucky Blocks Até então No nosso mod aqui de Naruto Jedi Não tinha nada de Lucky Block Então talvez seja um evento que fique limitado Então é bom garantir a Lucky Block, né? Opa, Zezinho O campeão voltou E eu quero tá comprando contigo 30 Lucky Blocks de um Ryu acumulado É, eu sei que você vai ganhar dinheiro Fica até fazendo esse sinalzinho Bora bolas, Crazy Passa o dinheiro pra cá Já não basta o nome Agora tá usando gíria de... Meu Deus do céu Da idade do meu avô Mas tá bom Vamos aí, Zezinho 30 dinheiro acumulado Tá na mão suas Lucky Blocks, Crazy Opa, e realmente tá na minha mão Tenho 30 Lucky Blocks aqui E eu acho que 30 é uma quantidade perfeita Pra tá testando Lucky Blocks de um real Tá, espero que venha coisas boas E... Opa, boa Vem uma espada aqui de repulsão Nem pra ser de loot, pelo menos, né, cara? Mas eu vou continuar abrindo aqui É uma Lucky Block de um real, né, galera? Tanto que... Ô, que isso? Não tá vindo tantas coisas boas, não, ó Como vocês podem estar vendo Vem umas coisas... É, vem umas coisas bem ruins E tem mais Lucky Blocks aqui em cima Que isso? Lucky Block que me deu Lucky Block Comprei a Farms de dinheiro Ó, tem uma Lucky Block azul aqui, é diferente Nossa, me deu um lobo Que da hora E aqui tem uma Lucky Block laranja Que me dropou um arco e flecha É bem merda O meu parceirinho falou que aqui tinha outra Vamos abrir E me deu um poço Tá, esse daqui é novo, galera Esse daqui é totalmente novo Não tinha Que isso? Ah, ganhei só a batata, cara Nossa, essa Lucky Block aqui é realmente de um real, mano Nem pra me dar um item bom Ela serve Mas não tem problema, não Tô ganhando batata pra caramba, cara Pelo menos de fome Eu não fico mais aqui no mundo Tá, vamos continuar abrindo aqui Essas Lucky Block E se eu... Não! Ah, cara Lucky Block tem esse probleminha, né? Hum, coitado do panda Mas a única coisa que eu quero pegar Nessa Lucky Block mesmo É pilhagem, cara É, pilhagem eu acho que eu não vou conseguir pegar mesmo Meu Deus Mini aranha, cara Que isso? Isso daqui é totalmente novo Mas eu não vou nem derrotar essas aranhas Porque elas não estão fazendo mal Algum caminho Vou continuar abrindo aqui Eu tenho certeza que eu não vou conseguir Só porque eu falei elas vêm me atacar, né? Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir pegar A nossa espada de pilhagem É, verdade Eu não consegui pegar Bom, mas vocês teve a prova Que a Lucky Block de um real É incrivelmente ruim Então a gente precisa comprar A Lucky Block de mil reais E pra comprar a Lucky Block de mil reais Eu preciso ter um pack e 36 Desse dinheiro aqui Que dá mil reais se você for contar Porque cada um desse custa cem, né? Então eu vou ter que sair derrotando ninja Mas eu acho que é só no Kenin Que me dropa dinheiro mesmo, né? É só no Kenin Então a minha nova meta É derrotar a Lucky Block de mil reais E como eu queria testar a Lucky Block de mil reais Eu comecei a derrotar o máximo De Lucky Nins que eu via pela frente Todo Lucky Nins que eu olhava pelo mapa Eu derrotava Pois só desse jeito Eu ia conseguir comprar a Lucky Block de mil reais E depois de dois dias farmando Aqui no nosso mundo de Minecraft Eu consegui dois packs e 54 Bom, pra fazer a divisão exata Eu vou ter que chegar lá na casa do Zezinho Na real Pra saber a divisão exata Porque um pack e 34 Se compra uma E faltou um pouquinho Pra eu comprar duas Caraca Faltou 14 E aí Zezinho Dá um descontão aí pra mim, cara Com certeza eu vou te dar desconto Com esse 17 Pode levar duas Bom, já que o dinheiro tá ali Já, ô Zezinho É só você me dropar As Lucky Blocks aí pra mim Tá na mão, chefe Ufa, ganhei aqui duas Lucky Blocks De mil reais, cara Espero que realmente vale a pena Ô Zezinho Eu vou abrir aqui na sua frente, cara Porque se não valeu a pena Eu vou querer reembolso Mano, eu gastei mil reais nisso E eu ganhei uma roupa do Sasuke, cara Legal Ganhei uma roupa do Sasuke, cara Paguei mil reais Pra ganhar uma roupa do Sasuke, cara Zezinho Vou abrir mais uma, cara Nem adianta ficar de costas Vamos abrir aqui Ah, você tá de sacanagem, Zezinho Ô Zezinho Você tá de sacanagem com a minha cara Aonde mil reais Eu ganho uma roupa do Sasuke Você não serve nem pra colocar aqui Uma porta direita pra eu entrar, cara Ó, vou até arrumar Porque eu quero fazer isso Olhando no seu olho, cara Como eu pago mil reais Na Lucky Blocks Tudo bem que eu recebi desconto Ganhei uma roupa do Sasuke E uma mesa científica, cara Bom, Crazy É Lucky Blocks Já disse pelo nome Você pode ter sorte ou azar Mas como você é da casa Eu vou te arrumar mais três Você tinha a obrigação De me arrumar mais três, né Porque, meu Deus Uma roupa do Sasuke é sacanagem Muito obrigado agora Eu vou abrir aqui Eu não vou mais nem reclamar, cara Você é parceira Você é parceira demais Espero que venha coisas boas Ou uns abos a momote Dois abos a momote Se vier o terceiro é head trick É, dinheiro, tá bom Mas assim, Zezinho Temos um problema, cara Antes de tudo Eu vou até usar esses TP aqui, cara Porque eu quero falar com você, mano Uma coisa séria Assim, Zezinho Eu queria testar muito A Lucky Block de 10 mil reais Mas daquele jeito, né Como eu posso falar pra você Que eu tô duro? Esquece, né Quem tá duro dorme Ah, então quer dizer Que você é desse, Zezinho Não, tudo bem, cara Eu ainda achei que você era meu amigo Bom, Crazy Podemos fazer um acordo Um tempinho atrás Eu fui roubado por um ninja Se você derrotar esses dois Abus Que ganhou na Lucky Block Mais esse ninja Que me roubou Eu consigo te arrumar Três Lucky Blocks de 10 mil reais Até porque ele me roubou muito dinheiro Pera aí Três Lucky Blocks de 10 mil reais? Cara, agora, mano Eu vou derrotar os Abus A nossa frente Que eu vou te mostrar, mano Que aqui No Kenin Não tem perdão, não, mano No Kenin aqui A gente resolve Na base da porrada, meu parceiro Com os Abus a derrotado E ainda ganhei a Kuku Kiriboxo Eu não queria nem falar o nome Mas que isso Olha o espadão, mano Olha essa espada Mas beleza Vamos derrotar aqui mais um E já era Meu parceiro Zezinho Ó, vou até deixar aqui Pra você vender na sua loja Vou colocar aqui no baú Onde eu deixei meu dinheiro Pode vender, cara Fica com troco Mas é só você me passar o local Da onde aquele no Kenin tá Que eu vou lá Derrotar ele pra ti E recuperar seu dinheiro Pelo que tudo indica O Zezinho foi roubado por aqui Então talvez possa ter Algum no Kenin E é Isso daqui é suspeito Isso daqui é muito suspeito Quem é esse cara aqui? Vixe, é o Boro O Indestrutível Será que ele é indestrutível mesmo? Vou bater nele Tá, eu acho que Meu Deus, ele é forte Ele não deixa nem eu chegar nele Eu preciso ver a vida Sai, desirável Nossa, ele tem Que isso? Ele acerta de mó longe, galera Tá, tem que tomar cuidado Eu acho que ele Aparenta ser bem indestrutível, mano Mas eu acho que pra derrotar ele Também não vai ser tão fácil Vou ter que usar minha arma mais forte Vixe, eu esqueci meu Shakujou em casa Não tem problema não Vamos ter que fazer um aqui rapidão Tá, pra fazer isso daqui Eu preciso só de um bastão de chakra Faço bastão de chakra E agora vamos lançar o Shakujou do Haguromo Já era, meu parceiro Boro Você vai ser derrotado agora Pro maninho 1007 Que é um herói Vem, 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 miserável Mano, o bom é que o meu modo Sanin Me regenera, galera Isso é muito bom Mas caraca, parece que o Boro Tá tomando menos dano Com essa espada? Olha isso aqui Ah, não, tá não Eu só tô ficando maluco mesmo Mas beleza, Boro Devolve o dinheiro do Zezinho, cara Devolve o dinheiro do Zezinho Que o Zezinho é meu parceiro, amigo Beleza, vamos lá Vou conseguir derrotar ele E prontinho o Boro derrotado E quando o Zezinho falou Que ele roubou muito dinheiro Ele não tava errado não, mano Porque até nem no meu inventário Tá cabendo, cara Que isso, Zezinho Como você tá com farms de dinheiro? Cara, eu nem sei o que eu posso Deixar pra trás Pra levar todo o dinheiro do Zezinho Mas eu acho que eu peguei tudo Se aquela Luck Block, mano De 10 mil reais não for boa, cara Eu juro que eu vou destruir A loja do Zezinho Que sacanagem Eu gastar mil reais na Luck Block E ganhar só uma roupa do Sasuke, mano Essa de 10 mil reais Tem que ser a melhor Luck Block Não adianta falar que não é Uma Luck Block simples, não Tem que ser a melhor, cara É 10 mil reais Tem noção que eu quero pagar 10 mil mangos em uma Luck Block? É, se bem que eu não vou pagar nada, né Até porque o Zezinho fez um acordo Só que assim, cara Quem pagar 10 mil reais Isso daí é loucura, né Na real, não Vamos ver se vai ser boa ou não Essa Luck Block de 10 mil reais Ô, Zezinho Derrotei o Boro Como prova Tá aqui o modo dele, ó Vou até colocar tudo no seu baú E você tinha razão, cara Ele pegou muito dinheiro seu, cara Cuidado, Zezinho Você tem que ficar andando com dinheiro assim, não, mano É muito dinheiro Muito obrigado, Crazy Eu sabia que eu podia confiar em ti Até porque você é um herói, né Como recompensa Tome as Luck Blocks de 10 mil reais Que isso, Zezinho Alguém cai Tem até a foto do Naruto Barinhão Deixa eu derrotar aqui esse bicho aqui Pelo amor de Deus, né, cara Esses Slime aqui não dá, mano Mas, ô, Zezinho Tamo junto, cara Vou abrir aqui essas Luck Blocks aqui De 10 mil reais E é nóis, mano Caraca, cara Luck Block de 10 mil reais É uma Luck Block do Barinhão, mano Tá, mas se for ruim Eu juro que eu vou ficar muito triste Eu vou levantar e vou embora, cara Tipo, eu só vou fazer isso Vamos abrir aqui a primeira E o que que eu ganhei? Ah, um Biakugan dourado Cara, eu acho que é mais fraco Do que o modo que eu tenho, né Até porque o modo que eu tenho Eu tive que fazer um Biakugan dourado É, me dá 3 de força, tá Então não é um modo bom, não Então vamos voltar a utilizar aqui O meu Karma do Sharingan Bom, mas a gente tem ainda mais duas Luck Blocks Vamos ver o que que vem E, oxe Barinhão do Isobu Tá, é uma... É uma Luck Block boa, galera Eu não sei se vale 10 mil reais Até porque um Barinhão do Isobu É difícil de fazer Mas eu não sei se é tão forte Força 3 O Barinhão do Isobu da Força 3 Ah, que isso, Naruto Jedi Eu tô clamando E eu que sou o dono dessa Naruto Jedi Meu Deus do céu Eu vou arrumar isso Não tem como não, mano Tô achando que não vale 10 mil reais Essa Luck Block não, cara Então vamos abrir aqui o último E veio o Lamin Tá, Lamin é comida Mas 10 mil reais, Zezinho Tá de sacanagem que é 10 mil reais Cara, eu vou até pegar aqui O meu negócio do Hiruzen Que eu tenho certeza Que com nenhum modo Eu derroto o Hiruzen, cara E olha que o Hiruzen Ele é dano médio E dificuldade difícil Ou seja, não é tão difícil assim É difícil, mas o meu modo sola Tá ligado? Eu quero só ver se com algum Desses modos aqui Eu consigo, né? Tá derrotando ele Deixa eu colocar o Sempol do Sapos Pra ficar com regeneração E eu acho que esse daqui É o mais forte Mano, força 3, cara Que vergonha Que vergonha Será que dá pra derrotar o Hiruzen? Cara, não dá nem pra derrotar o Hiruzen Ah, não dá nem pra derrotar o Hiruzen, mano Aonde isso daqui vale 10 mil reais? Aonde, Zezinho? Isso daqui vale 10 mil reais, cara É, o Hiruzen que vai me derrotar aqui, cara Se eu não coloco o meu modo aqui E o Hiruzen que me derrota Tudo é isso, mano Mas beleza Agora com o meu modo Eu consigo derrotar o Hiruzen Ou não? É, não Eu consigo sim derrotar o Hiruzen Minha vida até regineirando aqui Muito rápido Graças ao meu modo Sanin Ainda mais se eu bater com isso daqui É muito mais dano, mano Mas, mano Uou, ganhei o bastão do Hiruzen, cara 25 de dano Pô, pelo menos eu tô ficando Com umas espadas da hora, cara Mas com todo respeito, Zezinho Vai tomar no seu Brincadeira, galera Family Friend Sem palavrão Com todo respeito Isso daqui não vale nunca 10 mil reais, cara O Zezinho tá roubando os outros, mano Acho que logo, logo Eu vou ter que acabar com aquela loja ali Porque, meu Deus do céu, cara Vai atrás de você, hein, Zezinho Você viu, mandou o recado, né Vai atrás do Zezinho